E aí, se delícia, beleza? Com vocês, Guarretas, dando mais um vídeo. Hoje, galera, estamos aqui novamente para o videozinho topzera de Realme Royale no canal. E hoje, galera, estou aqui para poder passar para você qual que é a melhor build do assassino, demorou? De qualquer forma, já gostaria de pedir para que você deixe seu like e também se inscreva aqui embaixo no canal para que você receba conteúdo diário de Realme Royale para você aí na sua casa, beleza? De qualquer forma, galera, eu queria pedir desculpa por ontem, tá ligado? Ontem não teve vídeo na parte da manhã, mas no caso teve a noite. E também, eu acabei tentando fazer uma live às 3 horas, só que, mano, de verdade, eu estava muito mal, estava com muita dor de cabeça, estava passando muito mal, acabei não conseguindo fazer a live. Fiz menos de uma hora, mas, enfim, de qualquer forma, para poder compensar isso, eu vou tentar fazer uma live hoje das 3 até às 8 da noite, demorou? Então, estamos juntos, muito obrigado por me acompanharem. E eu estou aqui, como vocês podem ver aqui no Armeiro, o assassino é basicamente a classe que eu mais foquei em Upá, nesse primeiro episódio aqui para vocês, e por isso eu vou estar trazendo. Eu estou no level 29 com ele, aí você pega e fala, ai, Guga, mas por que você não esperou chegar até o level 30, né, para ficar mais bonito e tudo mais? Mano, queria, de verdade. Ia ser muito top se eu conseguisse chegar até o level 30 no momento de gravação desse vídeo. Porém, como eu tinha colocado lá no meu cronograma e tudo mais, que esse vídeo tem que sair hoje às 10 da manhã, hoje não, no caso amanhã, né, domingo, às 10 da manhã, aí eu peguei e falei, mano, não vai dar tempo de eu Upá tudo aqui, falta mais de 2.000 XP, enfim, e aí eu já estou trazendo aqui, porque também aquilo ali eu creio que não vai ser tão útil assim, pelo menos para mim, tá? De qualquer forma, eu vou passar isso daqui de acordo com o meu estilo de gameplay, demorou? De qualquer forma, só vou, deixa eu explicar aqui para vocês. Com relação à maestria de habilidade, eu gosto muito de utilizar isso daqui, que basicamente é o concursivo, você libera, Ah, aqui não tem o nível que você libera, mas enfim, ela é a última liberada dessa parte, e ele basicamente faz com que a granada de concussão agora causa 50% de lentidão nos inimigos, ou seja, você ainda vai jogar o cara para o alto, já vai ficar sem saber para onde ir, e ainda vai ficar lento por 3 segundos, beleza? E aí, como é a habilidade do assassino que eu mais gosto, eu uso essa outra maestria aqui, de que sempre na primeira vez que eu forjar uma habilidade dele, vai vir essa habilidade do bagulho aqui, beleza? Da granada de concussão, tá? De qualquer forma, com relação à arma, eu gosto muito de todas as armas dele, então, tipo, eu não coloco para uma ter mais dano e tudo mais, não sei o quê, por isso eu ponho essa daqui de causar 20% mais de dano com rifle herdado, pistola de veneno e rifle de sniper, porque eu vou ter meio que uma gama maior, né, de armas, que eu vou poder dar mais dano nos caras, e eu realmente gosto muito de todas elas, porém, se caso você já tiver uma mira mais bacana, essa daqui de pontaria, né, que basicamente vai fazer com que o rifle de sniper cause mais 50% de dano na cabeça vai ser ótima para você, mas, enfim, de qualquer forma, todas essas daqui são boas, só que a que eu prefiro usar, porque eu gosto de todas as armas, é essa daqui, beleza? Eu sei que essa outra aqui do poder antigo deixa muito, dá muito mais dano, dá poison pistol ainda por cima, mas, de qualquer forma, eu prefiro deixar de uma forma equilibrada, tá? Com relação à arma da forja, tá ligado? A primeira arma montada na forja, eu sempre prefiro deixar a sniper, tá ligado? Porque combando a sniper, que é uma arma de um tiro com essa bombinha aqui, dá para você jogar os caras para o alto frangar eles e, enfim, matar, de qualquer forma, eu acho bem divertido fazer esse tipo de coisa, e prefiro jogar com ele, porque a poison pistol eu acho que está muito apelona, acaba até ficando meio sem graça de já fazer ela de início, tá ligado? Tipo, eu não gosto, é meu estilo de jogo, eu prefiro ter um pouco mais de dificuldade, mas, e também o reflerdado não é a minha arma favorita, tá ligado? Mas, enfim, de qualquer forma, eu recomendo para vocês utilizarem esse daqui, que é liberado no nível 20, 20 e tanto, mano, acho que é... Aí, ó, 27, que é liberado, tá ligado? Ó, 29, 28, 27, que é liberado essa maestria que eu uso da sniper, a outra lá que eu disse é liberado no level 26, 25, 24, 23, 22, e é isso aí, beleza? Agora, deixa eu mostrar aqui, com relação à piscada, né? Eu gosto bastante essa daqui, que quando você ativa a piscada, você fica com um escudo que absorve 300 de dano, isso daqui eu achei muito bacana, de verdade. Se fosse para eu utilizar uma habilidade de movimento qualquer, vocês sabem que eu ia preferir ou o salto heróico ou o voo da maga, tá ligado? Porém, como eu estou passando aqui a build do assassino, eu vou usar somente coisas do assassino, tá ligado? Então, por isso que eu comecei a jogar com essa maestria aqui, estou achando bem bacana, e, obviamente, aqui para aqui na Forja, a primeira maestria que eu faço, a primeira habilidade que eu faço, né, de movimento, seja a piscada, né? Porque não vem aquele bagulho invisível. Com relação à parte de cura, né? Eu gosto de usar a restauração, que cura 10 de vida por segundo. No caso do caça-galinhas, eu gosto de usar 25 fragmentos... Essa daqui que você ganha 25 fragmentos ao matar uma galinha. Então, tipo assim, eu já procuro cair geralmente em um lugar movimentado para já matar a galinha, já lutear e já conseguir fazer minha arma mais rápido. Tá ligado? É meio que uma reação em cadeia. Essa daqui eu acho muito bacana. Com relação à bagulho da galinha, eu gosto de usar a chocagem saudável, porque, hoje em dia, a tanta de vezes que a gente está frangando para bot, é incrível, tá ligado? Então é bom, quando voltar, já voltar com a saúde top, ou então até mesmo para um cara, né, mano? E com relação à velocidade de combate, eu estava usando essa daqui para testar, mas a que eu mais gosto é essa daqui de reflexos, tá? Para você entrar no modo de mira bem mais rápido. Porque eu acho que utilizando a sniper você vai ter muita vantagem com isso. Mas, enfim, de qualquer forma, só vamos... Agora eu vou mostrar isso daqui na prática para vocês, beleza? E também, antes disso, Eu quero que vocês comentem aí qual a próxima classe que vocês querem que eu traga disso daqui. Provavelmente eu vou trazer um episódio dessa série daqui uma semana ou duas, tá ligado? Porque demora bastante para chegar no level final com as classes, né? Com o assassino que eu estou tendo que jogar pra caramba. Mas, de qualquer forma, eu quero saber de vocês, tá? Qual classe que vocês querem? A que eu estou mais próximo aqui é a do guerreiro, tá ligado? Mas tem hunter e também tem a de mago, beleza? Então comenta aqui embaixo que eu quero saber, demorou? Então eu vou procurar a partida, assim que encontrar eu volto. Galera, só antes de começar a partida aqui, eu queria falar pra vocês. Nunca façam isso, mano. Nunca façam isso. Nunca deixem o mapa aberto quando a contagem lá do... Quando a contagem pra poder iniciar a partida estiver diminuindo, tá ligado? Tipo, quando tiver... Quando for acabar a contagem, você for pro zap link, tá ligado? Pra essa parte de pular. Nunca deixem o mapa aberto, porque agora tá com um bug Que o mapa abre e você não consegue tirar, não consegue apertar pause. Só que você consegue mexer o analógico, mas você não consegue fazer nada, tá ligado? Então, de verdade, recomendo isso e a única forma de resolver esse bagulho É você fechar o jogo e abrir de novo, tá ligado? Infelizmente tá com esse bug e espero que eles, né, arrumem logo. Tá, vambora então, moleque. Partiu. Lar dos Lenhadores naquele pique. Só vamos, moleque. Só vamos que o bagulho vai ser louco. Já vamos procurar a gente pra matar aqui no bagulho. Eu não sei o que tá acontecendo, velho, mas tá ficando... Parece que tá ficando mais... Mais... Vazia, mano, essa cidade, velho. Antigamente caia todo mundo aqui. Hoje em dia o pessoal tinha... Quer dizer, hoje em dia não. O pessoal tinha mudado depois pra encruzilhada. E depois, tipo, tem vezes que eu caio encruzilhado e não tem ninguém, velho. Tá estranho. Tipo, aqui eu não escutei bolo de ninguém. Tá, porra. Que susto. Boa. Escolachei o biscoito dele. Tchau. Goodbye, filho. Boa, esse daqui vai ser útil pra caramba pra mim e essa arma também. Aí, ó. Só de ter matado a galinha... Nossa, sumiu a arma. Legal, né? Evaporou. Que bug, velho. Só de eu ter matado a galinha... Aí, boa. Ainda bem que veio ela. Ah, tá. Enfim, tinha bugado. Mas... Ó, só de eu ter matado a galinha eu ganhei 25 fragmentos. Agora eu já tô com 174, velho. Porque tinha umas coisas aqui, eu também quebrei as coisas dele, né? No geral. Boa runa de movimento. Show. E daqui, moleque, eu já vou fazer o quê? Já vou logo embrasar a catapulta. E partiu lá pra... Pra Forja. Pra poder fazer a habilidade e também... O... A arma dele, né, mano? Isso. A Forja é nessa direção aqui. Show. Vambora. Uma coisa que eu indico pra vocês é sempre estar olhando em volta, tá ligado? Quando vocês forem ir pra Forja... Tipo, fica olhando em volta pra ver se não vai ter cara em algum lugar e tudo mais. Pra você não levar uma bala do nada e não saber nem da onde. Ó, arma. É... Habilidade, né? Porque já tem a habilidade de movimento dele. E aí agora eu preciso de mais fragmentos pra poder fazer pociones. Mas vambora, moleque. Caraca, velho. Beleza, é isso aí. Show. Nossa, tô achando bastante poção de armadura. De verdade, mano. O bagulho vai ser insano agora, moleque. Sniperzinha. Bombinha. Agora quebra essas coisas aqui que eu não quero. E, mano, como eu quero fazer uma gameplay um pouco mais ruchada, velho, eu vou lá pra encruzilhada, mano. Mesmo que a safe daqui a pouco vai começar a fechar, mas tem 3 minutos pra ela fechar, tá ligado? Então... Então é isso aí, mano. Partiu lá pra encruzilhada. E, galera, é isso, mano. Tipo, se vocês forem utilizar, é aquelas maestrias que eu recomendo pra vocês, tá ligado? São maestrias muito boas, de verdade. Essas que eu tô utilizando. Vocês vão ver quando encontrar o inimigo e tudo mais, a diferença que vai fazer. Eu vou tentar ver se eu encontro o rifle herdado, né, também, pra poder me aproveitar da vantagem de dano nele, né. Eu vou só utilizar as coisas do assassino, mano. Tanto que... É... Achei que eu tava escutando alguém. Tanto que... Eu vi ali o voo da maga e vi também o salto heróico e não peguei, porque realmente eu tô no foco aqui de jogar só com as coisas do assassino pra poder trazer pra vocês, beleza? Mas, enfim, o bagulho é louco. Sem enrolar. É complicado, pessoal, que parece que... Ah, já tô vendo ali, ó. Já estou vendo uma vítima em potencial. Ah, até que mudou consideravelmente, né, mano, essa... Esse lugarzinho aqui, velho, essa cidade. Show. 1.200. Ó, jogou pro alto. Toma. Nossa, que delícia fazer isso, velho. Ó, já pega aqui, eu já sei que tem outro. Puts. Como assim, velho? Nossa senhora, agora eu joguei o que sabe com a Sniper, né? Ó, se liga, eu vou jogar a bombinha. E aí, caralho. Ai, ferrou. Ai, ferrou o God. Tentar fazer um bagulho meio arriscado, velho. Puta vida, bicho. Isso é louco, mano. Mas eu tô escutando o barulho de martelo. Opa, opa, opa. Ah, droga. Só que pra você tá utilizando, fazendo esse bagulho que eu tô fazendo da... Dessa maestria, de jogar o cara pro alto e coisar o bagulho, você tem que tá com a mira muito boa, tá ligado? Tipo, eu tava bacana até agora há pouco, mas agora eu comecei a dar uma rateada, tá ligado? Beleza, deu uma. Ô, caraca, viu, mano? Nossa, gente, de verdade, minha mira tá bem bosta, mano. Ah, não acredito, esse tiro pegou, com certeza, mano. Vamos que agora o campo aberto vai ser nossa vantagem, hein? Toma. Boa. Tá, show. Eu já vou tomar cuidado, porque de trás eu tenho certeza que eu vou tomar, mano. Ó, se liga. É bom também esse daqui pra galinhas, tá ligado? Galinha tá rápida. Tem problema não. Olha isso, eu tenho certeza que esse tiro pegou, mano. Servidores tão muito lagados, véi. De verdade. Tão muito lagados. Opa, escondido. Escondido também é bacana, hein, mano. Quer dizer, bacana nessa raridade, né? Porque... Tá. Ai, 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 ai. Vou tomar, vou tomar da safe, vou tomar da safe. O problema é que eu tô sem poções, tá ligado? Esse maluco acabou comigo, véi. Eu não sei se era um bot, não sei se era uma pessoa, mas... Acabou com a minha raça. Provavelmente era um bot, né, mano? Porque... Caraca. Eu acho que já tem um aqui. Ô, cara. Putz, 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 putz. Que? Calma. Isso que eu tô fazendo aqui não é muito inteligente, tá, galera? Mano, eu vou sair fora, véi. É isso. Double fan... Double chicken. Show. Show também. Tô preocupado com aquela outra maga lá, véi. Nossa, galera. Olha que da hora. Como se tivesse alguém fazendo poção de vida aqui, tá ligado? Fabricando. Que da hora. Ou simplesmente é uma sopa estranha, né? Que já vai tomar, hein? Então... ... E aí Tá complicado, mano Como que aquele mano não morre, velho? Meu Deus do céu, mano Ah, vai so... Ah, velho, já era, tomei no biscoito, mano Que droga, mano, não acredito que eu morri pra um cara noob desse, velho Que saco, ele só conseguiu me matar por causa que a safe tava fechando, velho, sério Se não fosse isso, esse cara nunca teria me matado, mas nunca, mano Que droga, velho, eu tentei correr dele Acabei me ferrando, né, velho Mas enfim, galera, essa foi, essa foi, nossa senhora Essa, na minha opinião, é a melhor build do assassino, tá ligado? Levando em consideração você utilizar tudo dele, tá ligado? Se você quiser, você pode, sei lá, abrir mão de alguma coisa de habilidade de movimento De repente, se você não gostar, igual eu Eu geralmente não utilizo a habilidade de movimento dele Mas, se for pra utilizar, eu vou tá utilizando dessa forma aqui que eu passei pra vocês, beleza? De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu like aí, demorou? E comenta aqui embaixo qual que é a próxima classe que vocês querem que eu traga a melhor build, beleza? Se tiver mais comentários, eu vou, é... Eu vou tá trazendo, demorou? Então tamo junto, galera, muito obrigado por ter assistido a vídeo até aqui E é nóis, um abraço a todos, valeu, falou e fui!